Primeiramente, lógico, eu queria desejar a todos aí um ótimo começo de 2015, uma boa passagem de família com Deus no coração e na sua família, na sua alma, nas suas plantações e no tempo que tem nos ajudado, graças a Deus. Desejo a todos, então, um feliz e próximo 2015, esse que estamos começando, que as perspectivas sejam cada vez melhores e que nos coloquem cada vez mais dentro da importância que o agronegócio tem esse país cada dia bagunçado, fingindo que tem ordem, fingindo que tem progresso. Na verdade, o que a gente vê não é isso, infelizmente. Mas vamos falar rapidamente sobre as lavouras. O milho está aí excelente, muito bom. A chuva vem aí em condições especiais, aí vindo aos poucos. Tivemos aí grandes surpresas, três chuvas aqui na região de Cachimau, resistente, milho penduando, boas perspectivas de produção, boas perspectivas de preço também para milho. Vemos aí no mercado, vem tirando em vinte e quatro reais, vinte e cinco, fora das cooperativas. Isso mostra a necessidade do recebimento de milho. Então, aos produtores, aqueles que têm o milho, que fiquem aí no aguardo de uma boa perspectiva, de uma boa produção, ele vem vindo bem, tem aí essa aplicação de acentimento de pundicida, principalmente naquela fase onde o trator entra na última instância, também depois no pré-penduamento e depois pós-polinização, para o que fazem e tratam o milho com alta qualidade, fitossanitária e alta tecnologia. A perspectiva é de que tenhamos aí também a condição favorável para o desenvolvimento das mulheres, que já tem ferrugem atuando nos milhos, nos milhos, nas labores de milho. Então, o produtor faça sempre aplicações positivas, que é o que mais, a melhor condição de controle. Para todas as plantas, inclusive, só a água de trigo, a ação preventiva de pundicida é ideal. Plagas tem um pouco de lagarta, não é tanto. Esse ano parece que está um pouco controlado, né? Para o milho quanto a maçã, tem sim, mas não em característica de desesperador ou em condições de que venha a pensar uma fora de controle. Mas está ocorrendo de forma cadenciada, normal, e vemos aí uma ótima colheita de mídia para essa próxima safra. Soja. Soja, estamos vendo aí uma condição de mercado aí que a tendência pode ser uma baixa para 9 dólares no gol buxo em função da boa safra da América Latina, que está já a se concretizar. O que cadencia aí numa queda no dólar, ou ficar nesses patamares aí, uma pequena queda aí, girando entre 55 reais aí, talvez, para a safra. Mas, lógico, indo-se a safra brasileira, o pior ainda virá se a safra americana for cheia novamente. O que teremos aí uma condição também aí de diminuição de preços da comodidade à metade do futuro. Então, temos aí uma boa safra, vamos com custo um pouco menor, com dólar um pouco mais alto faremos lucro, mas na próxima o lucro deve ser diminuto em função das cotações dos preços, em função de uma próxima safra americana cheia de novo, junto com a América Latina, a oferta deve ser grande. Apesar de que a demanda está alta, nós acreditamos que o preço deve ficar nesse patamar aí, entre 55 para mais. Se não fosse, assim, objeto do clima estar bom ou não, ou também se tivesse vendido toda a safra americana, como foi a demanda fortemente alta, o consumo alto, principalmente para o farelo e a salva do óleo, estaremos com um patamar de preço um pouquinho melhor. E também na condição do dólar, que poderia estar um pouco mais alto, hoje teríamos que estar num preço anormalizado, nos últimos anos que tivermos comercialização, teria que estar custando aí em torno de R$ 70,00, era o previsto. Mas, bebida super safra, estamos aí com R$ 59,00, R$ 60,00, R$ 58,00, que é um nível de preço bom. Mas, se eles fizeram o contrato, tiramos o contrato a R$ 60,00. Mas, agora, não tem, é lógico, nesse final de ano, as empresas que falam de comprar fazem as suas revisões das moedoras, das esmagadoras de soja, da produção de óleo e farelo. Então, esse é um período de férias e manutenção das máquinas e equipamentos para a produção do mesmo. Então, não há comercialização. Pode ver, vemos aí o comércio nas cidades e tudo que está parado em função desse feriado aí de meio de semana, tanto de Natal e Ano Novo, que vem a comprometer aí toda a cadeia de comércio, principalmente o comércio de soja, milho, as moageiras e também o comércio nas cidades. Esperamos aí, lógico, uma boa safra, uma boa movimentação do dinheiro, que deve voltar. A maioria dos negócios estão sendo feitos já focalizados para a entrada do dinheiro, que é abril e maio, onde deve se retornar, onde deve movimentar a praça com recursos financeiros. Até lá, é lógico, o produtor vai gastar o mínimo necessário, vai fazer suas contas e vai vir, vai usar, fazer o seu monitoramento e ver as pragas e a condição necessária ou não fazer as aplicações e controle das pragas que devam ou não aparecer na condição de nível de severidade, o nível de ataque para que sejam controlados. O que estamos vendo aí é algumas lavouras já, apesar de que o perseguiço não incomodou muito, falando nele, né? Vemos algumas lavouras aí com uma população um pouquinho alta já de perseguiço, temos que fazer as aplicações principalmente nessa fase de caneguetinho pra frente, que já é um causador de prejuízo, o inseto que ele é um picador sugador, ele suga feio, optar por produtos sistêmicos e já tem algumas lavouras com livre de controle um pouquinho acima, já passado. Então o produtor fique atento, dê uma olhada na lavoura, porque o perseguiço marrom está começando a aumentar a sua população consideravelmente para que seja aplicado, daí você pode fazer a supressão, diminuição, pelo menos o controle de 80%, que é onde os produtos são registrados para o controle e diminuição da praga a nível mais considerável e suportável pela planta e com menos perda significativa para a soja, pois a soja tem uma tendência de recuperar naquelas vagens que ficam a sua produção e a sua produtividade. Em alguns locais como o Borrazópolis, que vimos aí algumas lavouras aí em desuniformidade, com algumas falhas e diferenças de idade, eu acho que o potencial produtivo está comprometido, é onde na sua fase final de colheita terá que ser feita a dissificação para igualar e poder fazer a colheita sem perda, principalmente naqueles grãos verdes que vão estar misturados e úmidos, que vão estar misturados, que vão estar misturados àqueles já secos e prontos para colher. Então a condição de uniformidade seria feita com a dissificação desses produtos. Mas nas condições que estamos aí, estamos gratos e abençoados pelo estima, que vem chovendo bem, agora fique atento para as aplicações fúngicas, pleno florescimento da soja, isso vai ser feito, deu condições, não estamos com problema significativo nenhum, tem tanto de oídio, um pouquinho de mírdio, alguma coisa de manchas foliares, doença final de ciclo, mas pouca coisa. Na plena floração, faça a aplicação preventiva fúngica que é necessária, aí adicione aí os produtos que precisa, caso não isso, os produtos que precisam ser utilizados fazem contorno também em pragas aliadas à doença. Também aquelas plantas que estão aí, não é muito questionado, mas aquelas que estão um pouco amarelas, pode ser feita a aplicação de cloreto balanço. Também algumas aplicações de produtos preferivelmente orgânicos, que é a planta orgânica, de adubações folhares. Alguma coisa em nível de calciboro pode ser feita, como também a aplicação de como folhar, que ele ativa o fotossíntese, que o fotossíntese significa energia em grãos. Também o potássio que eu falei agora, que seria vingamento das flores, o seu pedúnculo, tanto floral quanto de vagem, a manutenção dele, fazer isso é lógico antes da floração, a aplicação de cloreto, desde quando nasceu até a floração, ou se não só após a formação de vagem, para não derrubar a flor com dano mecânico. Mas estamos vendo aí que a perspectiva também para a soja será de uma boa produtividade. Vemos os campos verdes. Estivemos andando também para a região do Cerrado Paulista, onde pudemos ir na divisa com o Paraná. Laboras, excelente estado, em excelentes condições, onde vão proporcionar aqui, nessa região paulista, no estado de São Paulo, uma boa produção, uma boa produção, principalmente a divisa, a parte da terra mais vermelha, mais roxa aqui do Paraná, uma boa condição de produção. Já entrando no estado do Paraná, vemos aí as plantas novas, onde não deve-se fazer mais safrinha, só plantio muito atrasado na região de Jataizinho, Bandeirantes, não vai conseguir pegar o zoneamento, aqueles que plantar vão ser plantio de risco. A perspectiva é de que a redução seja significativa, principalmente nas áreas tradicionais de milho e safrinha, em função de que, além de no Paraná, está mais atrasado que o estado de São Paulo, ali na divisa, Bandeirantes, Jataizinho, é açaí, o sol já está novo, não está florando ainda, está atrasado. Aqueles que vão fazer safrinha, talvez tenham uma boa perspectiva, e aqueles da safra de verão também, uma boa perspectiva em função desses aprazos. O que significa que, com o galvário do preço do milho, ele deve ficar no patamar atrativo, em função do soja. Nós vemos aí na nossa região que, com tudo ruim ainda, a gente põe 400, 430 sacos ainda, principalmente nessa região mais alta. Agora, então, é lógico, vamos passar dos 500 sacos, possivelmente, com nova tecnologia, nova implantação de espaçamento, de cultivares adaptados a isso, e também com alta tecnologia de cobertura, gerando aí entre 600 até 800 quilos de urete que foi jogado. Também o soja aí, na condição que está indo normal, cadenciado as chuvas e também os tratamentos, conseguimos aí uma boa condição de formação. O soja está espetacular, está excelente, temos aí uma boa visão desse ano 2015, com uma boa produção e produtividade. Quanto a trigo, vemos aí também, a perspectiva vai ser só a venda em função do preço mínimo, porque também não há opção da safrinha, então deve-se passar muito para trigo, nem tanto, mas vai sim aumentar em relação a trigo, o que significa a venda de leilões novamente. O que precisaríamos é ter uma política mais definida para trigo, de proteção do trigo nacional, que não existe, um ministro da agricultura que não dá-se mais pelo setor, que não é o caso da Cátia Abreu também, porque ela é comadre do governo, não deve ser feita muita coisa, muita diferença, deve estar por pequenos e médios, eu acho que precisa mesmo, porque os pequenos e médios estão se acabando nessa política errônea do governo, sabe que não tem protegido nada, tem protegido só eles. E queria dedicar também esse programa, lembrando muito bem, que todo mundo reclama dos governos militares, mas os militares saíram pobres, não sei quais são os políticos aí que estão saindo ricos, tanto o Lulinha, quanto a filha da Dilma, que estava antes de cilando, que eles não estão fazendo nada, mas os filhos estão fazendo, que interessante, né? Políticos hoje estão saindo milionários, tanto que os militares saíram pobres, o presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, o último presidente militar, viveu o resto da sua vida com dinheiro emprestado, de amigos até o fim da sua vida, para poder sobreviver e ficar até o final com honra, dignidade, respeito e responsabilidade e gerando ordem e progresso. Seriedade, competência, consciência e dedicação, esse é o lema para a indústria, comércio e agricultura e teria que ser para a política também. Então, desejo a todos um ótimo começo de 2015, que o Natal tenha sido em família, em Deus, tudo bem com a família do agronegócio e também com a família das cidades. Desejo a todos, então, um ótimo ano, uma ótima colheita e saudações agropecuaristas e voltamos para a semana que vem com mais notícias do programa Dia a Dia da Agricultura com Reginaldo Pavese e Pachinal na Rádio Nova Era de Borrazópolis. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto